Bom dia, família! Tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esfirras abertas mais gostosas que as espirras do Ravibs. Esfirras deliciosas de queijo e de atum. E se você acha que você não é capaz de fazer massa de pão, massa de pizza, massa de esfria, que é muito difícil trabalhar com vermento biológico, você está redondamente enganado. Se você seguir o passo a passo desse vídeo, você vai fazer as esfirras mais gostosas do seu quarteirão. E quiçá do mundo! Deixa eu só dar um recadinho aqui sobre o canal. No vídeo anterior, muita gente pediu para eu fazer um vídeo sobre bancada de porcelanato, se vale ou não a pena. A gente já tem essa aqui há mais de um ano, ela já deu algumas manutenções, a gente tem aqui prós e contras sobre ter uma bancada de porcelanato. Mas se você quer esse conteúdo, deixa um like nesse vídeo. Quando esse vídeo aqui chegar em 4 mil likes, eu posto esse conteúdo para você. Me ajuda a te ajudar aí! Todos os ingredientes, medidas e proporções estão aqui no box de informações. A gente tem aqui o leite morno dessa vez, da outra vez eu fiz o leite quente, então matei todos os fermentinhos. E misturando aqui. A gente vai colocar os dois saquinhos de fermento biológico seco aqui dentro. Morno ao toque. É uma colher de açúcar de sopa, bem recheadona mesmo. O açúcar é o que faz o fermento ficar bombadão. Aí a gente vai colocar os dois saquinhos de fermento. 250 gramas de margarina. Tratando com muito amor o fermentinho. Sal também mata o fermento biológico, então a gente vai colocar sal na massa. Mas o sal vai na farinha e não vai aqui no fermento. Olha que legal, ele já tá fermentando aqui. Agora eu vou pegar aqui um quilo de farinha. 250 ml de óleo. E o sal vem aqui, olha que legal. E o sal, meia colher de sopa de sal. A gente mistura ele bem. Que demais! Muito legal cozinhar. E agora, antes que vire uma catástrofe, a gente vai jogar esse cara aqui. Eu adoro esse momento da culinária onde parece que tudo deu errado. Faz essa receita na sua casa, por favor. É muito pior que ele. Você joga toda a sua raiva aqui. Ah, meia que não sei o que é do chão. Sova na massa. Ah, privada da pia, do banheiro, da tampa. Sova na massa. Tem que assistir. É beber todos os dias da sua meia. Tá falando? Não, não me joga. Eu já tô aceitando mesmo que eu sou injustiçada. Sova, meia. Agora a gente vai dar o ponto da massa com água. São 250 ml de água aqui, mas eu nunca uso tudo. Isso aqui já tá bom. Não só. Os barulhos são menos agradáveis ainda. Não acha agradável os barulhos? Esse... Olha, bem semelhante com algo que você faz sempre. Errei na água. Você pode ver que eu passei. Então a gente vai recuperar ela. Pensa em tudo, tá vendo? Isso aqui é culinária. De primeira. Se você acha que essa receita vai dar certo, deixa um like agora. E se você acha que vai dar errado, vai lá embaixo e comenta. Quem é iniciante, não mestre como eu, fica uma dica muito legal aqui. Eu não coloco toda a farinha da receita lá na mistura. Eu deixo um pouco aqui. E ela vai me ajudar a pegar o ponto. E agora eu vou mostrar pra você uma dica milenar de como sovar a massa. Sovar a massa é a parte principal da receita. Que é quando você ativa o glúten e faz com que o fermento fique todo agitadinho, animadinho pra crescer e ficar bombadão. Receita milenar. Um segredo de família. Vai a mão numa ponta da massa. E vai esticando ela na bancada com a outra mão. Aí você vira a massa sobre ela mesmo e continua esticando. De novo. Aí estava escrito lá no Google pra virar 90 graus e continuar esticando. Eu não sei o que isso significa. O Google é a sua receita de família milenar que você escondia antes. Então você vai virando a massa e empurrando ela. Esticando ela. Essa é realmente a hora que você faz fazer a massa chegar no ponto e ficar ou fofinha e gostosinha ou dura, pesada. Chega a ser emocionante. Oi, bebê. Olha que coisa linda. Ela está querendo crescer. Está querendo ficar gostosinha, fofinha, macia. Deixa ela no lugar bem quentinho. Eu vou cobrir aqui. Daqui a pouco a gente olha. 20 minutos depois. Como ela já está gordinha. Que coisa fofa. Nossa, sim. Foram só 20 minutinhos de descanso. Agora a gente vai fazer bolinhas de 40 gramas. Eu tenho aqui uma balancinha. Então a gente vai fazer uma balancinha. Se você tiver uma balancinha, bolinhas pequenininhas. Eu vou te mostrar mais ou menos quanto é 40 gramas. E aí sim, a gente vai deixá-las descansando e começar a fazer o recheio. Faz assim com a mão. E fica... Lembrando de considerar que eu tenho mãos longas. Você sabe o que dizem de homens que têm mãos longas. O que dizem de homens que têm mãos longas? Mãos longas, luvas grandes. Vamos enfubazar a bancada. Temos aqui, então, 41 mais figas. Agora a gente tem que deixar elas descansando aqui por uma hora. Mais ou menos, para elas crescerem. E a gente poder começar a abrir. Um dedinho entre elas, para elas crescerem e terem espaço. Para eles serem gordinhas e felizes. Vamos cobrir. Deixar aqui quentinho. Bora começar o recheio, então, de queijo. 300 gramas de mussarela. Vai ralar ele bem gostosinho agora. Vai misturar com salsinha e cebolinha. E um pouquinho de sal. E o creme de leite. E o creme de leite. Mas que eu te amo, cara! E aí, carinha! Eu pego esse aqui, ó. Não, toma esse aqui, meu Deus. Salsinha e cebolinha. Sem miséria. Porquinho de sal. Porquinho de alho. Um porcão de alho, né, Jujo? Deu? Mais fácil que isso. Cozinhar não tem que ser só bem feito. Tem que ser divertido. Então, eu vou ensinar aqui uma outra técnica milenar. Barista. O ideal é fazer isso com potes que fechem de verdade. Não que dependam da sua mão. Porque se isso aqui escorregar, vai rolar queijo até no teto. O que é a vida? Senão, uma mistura de aventura e bom senso. Aqui, no caso, tá faltando bom senso. Vou dar um pouquinho ainda, tio. Veremos. É uma receita dentro da receita. Isso aqui vai bem com qualquer coisa. Se você comprar aqueles pãezinhos, tipo, rapidez. Uh, garotinho. Madonna mia. Deixa eu ir na joadeira um pouquinho e vou fazer as de atum. Duas latas de atum. Uma cebola inteira. Sertar. A boca, pergando. Uma hora já se passou. Enfarinhar aqui a nossa bancada com fubá. Vamos ver se tem que enfubalhar a nossa bancada. E abrir as bonitinhas. Fazer uma camada protetora de recheios aqui fora. Aqui tem recheio pra valer. E aí, ó. Não colocar muito nas pontas, porque ele vai derreter e abrir. Agora a gente vai enfubalhar uma forma. Não precisa de azeite, manteiga, nada. E vamos montando as nossas espirritas. Enquanto eu tô fazendo isso, o forno tá pegando fogo lá. A gente já deixando ele pré-aquecido. 240 graus, que é a temperatura máxima que chega no nosso forno. Porque as finas ficam prontas muito rápido. 15, 20 minutos, mas já estão prontas pra gente pro forno. Tá bom. Como você deu um like nesse vídeo, é assim que você faz o ensinar. Vem dobrando as pontinhas. Aí a gente vem com a colherzinha de molho de tomate. Molhinho de tomate nunca é too much. O atunzinho com cebola. Separamos algumas pra congelar. Que belezinha que elas estão, bonitinhas. Elas duram até 30 dias no congelador. Você está preparado? Você está preparado? 20 minutos de forno e... Não aguentei, eu já comi umas 4. O xoxôzinho que tá aqui do meu lado também já comi umas 2. Delicioso! Macia, fresquinha, leve, saborosa. Você só vê aqui no canal do Vitoria. Limãozinho que vai bem com tudo. Olha como ela tá maciazinha, ó. A massa bem aerada. Bem macia. Muito leve. Ela quase que derrete na boca. Como você viu, não é tão difícil de fazer. É muito divertido. Não é tão difícil de limpar essa sujeira. Porque não fica nada grudado em lugar nenhum. É passar um paninho, passar uma vassourinha. E se você gostou dessa receita, então já se inscreve nesse canal. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Combinado? Até já. Tchau!